Cordei as traduções, que é um teste rápido de uma nova ferramenta em fase de beta do Miro, chamado MiroAssist, onde agora você pode utilizar ferramentas de IA generativa. O Miro já tinha algumas, mas agora ele tem novas ferramentas para ajudar suas oficinas. Então o ícone do MiroAssist habilitado vai estar aqui embaixo. É um quadrado com as estrelinhas, você clicou e aí você pode ter algumas funções aí com o MiroAssist. Então, digamos, vou querer fazer um brainstorm rápido, né? Então eu abro o chat aqui e vou escrever, por exemplo, como nós podemos criar oficinas criativas. A gente fez um brainstorm aqui, né? Então, alguns elementos. Clico aqui em Create As, né? Aí eu vou criar, por exemplo, como post-it. Então ele está aqui gerando o post-it. Criou aqui os post-its. Tá vendo que eles têm aqui, né? Veja que aqui ele só cria a primeira parte do post-it, né? Para reduzir. Embora tem detalhamento aqui. Então isso é uma função que você cria com o MiroAssist. Ah, quero criar uma apresentação a partir de uma série de post-its. Selecionei os post-its, tá? Aí ele fala que vai criar um novo tópico, tá? E eu coloco aqui, tá vendo? Estou usando em português e ele consegue entender o idioma e criar para mim. Então, crie uma apresentação a partir dos post-its selecionados. Está criando aqui o roteiro. Create As, né? Criar como apresentação. Aqui está gerando o... E aqui ele criou. Veja que aqui, no caso, nesse primeiro slide, ele simplesmente só criou aqui o slide, né? Então, você pode ver que ele criou aqui um frame, né? Inclusive, eu posso fechar. E aqui ele criou uma imagem genérica e colocou aqui. Ou seja, uma apresentação bem rapidinho, tá? Mais uma maneira de trabalhar. Então, você pode tirar. Então, essa ferramenta é bem interessante, né? Eu vi que tem outras funções como você tirar alguns insights, né? Então, vou pegar aqui uma de novo. Então, vou selecionar aqui de novo. Ele criou um novo tópico. Quais são... A partir dos post-its selecionados. Ó, principais insights. Posso criar como? Sticknotes também. Então, digamos que aqui eu possa ter o seguinte, né? Eu possa ter aqui só trocar a cor. Então, eu tenho uma consolidação. Ou seja, eu tenho um post-it criado, né? Eu posso fazer um brainstorming. Para dar um start, um brainstorming, né? Com a IA. Posso, depois, fazer uma consolidação. Claro, obviamente, que você vai revisar isso com a sua equipe. Mas é uma maneira de ajudar a fazer um resumo, né? Na sua oficina. E você pode fazer uma apresentação rápida também, que é uma maneira aí de fazer uma consolidação.